Olá povo de Deus, graças e paz, meu nome é Gerson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética da Rede de Mobilização Missionária e no vídeo devocional de hoje eu quero falar sobre tornar-se um porta-voz de Deus. Essa é uma série de vários vídeos, vários dias, pequenos devocionais de um módulo da Escola de Ativação Profética. São aulas de duas horas, duas horas e vinte, uma hora e quarenta, são aulas longas, bem profundas, que eu estou dando o resumo do resumo, a síntese da síntese para edificar e tocar no seu coração. Depois você se inscreva, adquira os módulos da Escola de Ativação Profética e seja edificado abundantemente mais. Ora, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, nós temos aqui um desenho de como nós podemos nos tornar um porta-voz de Deus. Alguém disponível para o ministério profético. E aqui também nós podemos entender, quando nós recebemos uma profecia, o que nós temos que crer, misturar fé, e o que nós temos que questionar, analisar, submeter essa palavra profética ao crivo da palavra de Deus e rejeitá-la muitas vezes, exortar o profeta. Não necessariamente que todos os profetas que erram são do diabo. Às vezes a experiência de novo nascimento dele é genuína, ele é nascido de Deus, ele é selado pelo Espírito Santo. Mas ora ele fala das faculdades da alma em nome de Deus. Ora ele fala inspirado por Deus das habilidades e faculdades do seu Espírito. E cabe a nós, que recebemos uma profecia, discernir, se vamos crer ou vamos jogar lá fora. Se vamos abraçar e honrar a Deus através de uma linguagem de honra, com a instrumentalidade do profeta que Deus usou para nos abençoar, ou se nós vamos pegar uma cinta e puxar a orelha desse profeta, exortar ele e dizer, eu rejeito essa palavra que o Senhor está falando abobrinho, que o Senhor está profetizando, não testifica do Espírito de Deus no meu espírito. Por isso que profecia não é muleta para preguiçoso frequentador de igreja. Esse é o problema do uso de profecias nos últimos anos, no submundo do pentecostalismo. Profecia é para quem é maduro, você tem que ter vida de oração, vida de jejum, sensibilidade, percepção. Muitas vezes, eu não vou dizer todas, mas muitas vezes que Deus falou profeticamente comigo através de alguém, quando eu estava dirigindo para o culto, o Espírito Santo de Deus me falou, hoje eu vou falar profeticamente contigo. Mas eu estava indo caminhando para a igreja, ainda na minha adolescência, e o Espírito Santo de Deus falou, hoje eu vou falar profeticamente contigo. Não vou dizer que isso é uma regra geral de 100% das experiências, mas muitas experiências que eu tive, de receber palavras proféticas que realmente vieram do coração de Deus, da mente de Deus para o meu espírito, o próprio Deus me falou horas, dias, minutos antes de chegar naquela reunião de oração, que Ele falaria comigo naquela reunião, naquele momento. E essa intuição divina fez com que, ao longo da profecia, eu observasse, ouvisse, anotasse a mensagem, me relacionasse com aquilo com temor e tremor. Não só julgando o espírito da profecia, mas também o conteúdo da mensagem profetizada. Porque toda profecia, por melhor ou pior que seja, por mais intensa e extraordinária que seja o êxtase e a manifestação, do peso da cavote, do peso da glória de Deus, ela deve ser alinhada e submetida ao crivo da palavra, palavra canônica inspirada por Deus na Sagrada Escritura. Bom, 1 Coríntios 14, 1 diz assim, Siga o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Porque o que fala em línguas desconhecidas, ou línguas estranhas, conforme a sua tradução, não fala aos homens, senão fala a Deus. Porque ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios. E o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Os três propósitos da profecia no Novo Testamento. E o que fala em línguas desconhecidas, edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica toda a igreja. Se queremos nos tornar um embaixador, um apóstolo, um comissionado, e eu já falei em outros vídeos sobre o comissionamento apostólico universal de todo aquele que crê no Novo Testamento. Já falei em outras aulas sobre o comissionamento profético universal de todo aquele que crê em Cristo Jesus no Novo Testamento. Ao contrário do que os imbecis diz e ensinam, que o tempo dos apóstolos acabou, que o tempo dos profetas acabou, é exatamente o inverso. É um comissionamento universal de apostólico e profético para a nova aliança em Cristo Jesus. Para a ordem de Melquisedeque. É exatamente o inverso. Aqui há uma diferença entre você ver na televisão, numa entrevista coletiva da imprensa, por exemplo, o embaixador de um país ou o porta-voz de um presidente da república. O porta-voz do presidente dos Estados Unidos, o porta-voz do presidente da república do Brasil, um embaixador, ele tem que ter uma íntima comunhão com aquele que ele representa. Ele tem que pensar, ele tem que ler o mundo, ele tem que interpretar os fatos com a mesma ideia, com os mesmos óculos, com os mesmos sistemas de valores. Ele deve estar alinhado e afinado para poder ir diante de centenas, dezenas de jornalistas e falar como o porta-voz do governo. É mais ou menos assim. O reino de Deus, ele nos nomeia, ele nos comissiona como porta-vozes, profetas, como embaixadores, apóstolos, comissionados a ir no lugar do rei. E o embaixador é a figura tipológica, então, do apóstolo. O porta-voz é a figura tipológica do profeta. E Deus nos comissiona a isso. E como é que nós vamos conseguir fluir e desenvolver e tornarmos-nos um porta-voz de Deus, um profeta de Deus, é com eficiência. Bom, quanto mais parecido com a leitura de mundo que Deus tem, nós desenvolvermos. Quanto mais parecidos com o que Deus pensa, nós pensarmos, quanto mais próximo daquilo que Deus sente, nós sentirmos. É um problema nessa geração, porque às vezes Deus ama o pecador e sente nojo do pecado, abomina o pecado. E aí as pessoas acham que você tem que odiar o pecador. Não, o pecador é objeto do amor, tanto de Deus quanto o nosso. A prática do roubo, da pedofilia, do homossexualismo, do adultério, da fofoca, da intriga, da mentira, da conspiração, da manipulação, da rebelião. Aí vem uma lista de pecado quilométrico. A prática desse pecado tem que causar em nós o mesmo nojo que sente em Deus. O arrependimento desse pecador tem que gerar em nós a mesma alegria que gera no coração de Deus. E às vezes eu vejo religiosos, frequentadores da igreja, não se sentindo alegres quando um gay, um homossexual, um travesti, siliconado, entra na igreja para adorar a Deus, para se arrepender, para pedir ajuda e se libertar das drogas, do alcoolismo, qualquer outro pecado. Sente nojo. Não, pastor, como é que o senhor abraça ele? Não, pastor, como é que o senhor quer que eu sente do lado dessa pessoa no banco? Ela é prostituta, ele é mendigo, ele é fedido, ele está cheirando urina. Ame como Deus ama. Trate o pecado como Deus trata, mas trate o pecador como um filho de Deus em processo de restauração para que a imagem e a semelhança de Deus, distorcida pela vida, pelos traumas, pelo sofrimento, pela existência, sejam agora cicatrizadas, limpadas, purificadas pelo precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Bom, se conseguimos desenvolver essa cultura de analisar e ver com os olhos que Jesus está vendo, de analisar e ver com os olhos que o Pai está vendo, nós vamos conseguir nos tornar um porta-voz de Deus, ou um embaixador de Deus. Jesus chega em João capítulo 4, na cidade de Samaria, existe uma mulher mal falada, existe uma mulher estigmatizada, existe uma mulher que as pessoas têm nojo, medo de sentar do lado dela, ou de estar próximo a ela na hora de pegar água ao meio-dia. Jesus não apenas se relaciona com ela, conversa com ela, abençoa ela, profetiza por palavra de conhecimento, palavra de sabedoria na vida dela. Jesus muda a história dessa mulher. É a mulher pecadora, a mulher samaritana, disseste bem, Os religiosos diriam, como ele pode tocar, falar, conversar com os leprosos, com a prostituta, com o mendigo, com o cobrador de impostos, Mateus, que se tornou um dos apóstolos, o cordeiro da coletoria. Bom, Jesus tinha bem claro e definido na sua mente que o médico existe para os enfermos, não para os saudáveis. E é essa cultura e essa afinidade que nós temos que passar a enxergar e passar a nos relacionar como Jesus se relaciona. Jesus olhava aquela mulher samaritana não com olhos de desejo sexual, mas ele enxergava ela pelos mesmos óculos que o Pai no céu olhava com pena, com misericórdia e com o desejo de restaurar a história dela, de curar ela dos traumas dela. Então é essa perspectiva que nós temos que cultivar, porque naturalmente a nossa inclinação pecaminosa adâmica não nos leva a isso, um exercício de maturidade. Quanto mais íntimos e mais profundamente em comunhão nos relacionarmos com o Pai pelo sacrifício do Filho em Espírito e em Verdade, mais próximos de sermos um embaixador do Reino de Deus ou um porta-voz, um profeta, um apóstolo desse comissionamento apostólico universal, comissionamento profético universal para todo aquele que crê em Jesus no Novo Testamento. Pensar igual a Deus, sentir o que Deus sente, alinhar os nossos valores com os valores deles, a nossa ideia com as ideias deles, nossos conceitos com os conceitos deles, desenvolver os nossos hábitos de acordo com os hábitos de Deus. Meta, foco, objetivo, estratégia na Terra semelhante de Deus. Não podemos falar tudo o que sabemos. Quando você se torna amigo de Deus, quando você se torna íntimo do Pai, quando o Espírito em Deus treina o teu espírito e de repente o próprio Pai começa a treinar o teu espírito, existe um grande problema. Existem coisas que Deus te revela para você profetizar, existem coisas que Deus te revela para você orar em silêncio em casa, existem coisas que Deus te revela para você não falar para ninguém e ver se você tem a capacidade de guardar um segredo de um amigo como Deus. Nem tudo que você recebe de informação do mundo quântico, do mundo espiritual, do mundo espiritual, você deve falar. Outras coisas você deve perguntar a Deus, quando é o tempo, quando é a estação, quando é o momento para liberar aquela palavra. Existem pregações que foram liberadas antes do discernimento, antes da estação, antes do tempo, na era errada, na dispensação errada, e foram rotuladas e chamadas de heregem. Gerações depois, o corpo de Cristo estava pronto para receber aquela mensagem. Décadas depois, a psiquê da cristandade ao redor do corpo de Cristo estava pronto para receber aquele mesmo ensino, aquela mesma revelação, mas foi liberado num tempo, numa estação, desalinhado com o coração de Deus, com o propósito eterno de Deus, então gerou polêmica, e mais tarde a polêmica foi recebida como uma revelação que edificou a muitos. Aprenda a não falar tudo o que Deus revelar pelo Espírito, ser um porta-voz de Deus. E o porta-voz do Presidente da República não diz tudo o que escutou na reunião secreta de cúpula, de liderança com o Presidente da República. Ele fala aquilo que ele está autorizado a falar. Para intensificar a nossa comunhão com Deus, temos que ter uma profunda convicção de salvação pela fé em Cristo Jesus. Tudo começa com o selo do Espírito Santo, com o nome escrito no Livro da Vida, com essa rendição e reconhecimento da nossa condição pecaminosa pela fé no poder dele que se aperfeiçoou a nossa fraqueza. Então, uma vida de arrependimento, uma cultura de pedir perdão, mesmo quando não estamos errados, e principalmente quando estamos errados. Mas enquanto tivermos a capacidade de nos arrepender, nós teremos sabor, nós teremos sal, nós teremos tempero. A parábola de Jesus, quando ele fala que a igreja, ela perde o seu sabor, ela se torna um sal insípido e não serve nem para ser jogada aos porcos, ela está diretamente ligada ao Ministério do Arrependimento. Nós temos aulas sobre o Ministério do Arrependimento, eu vou regravar algumas e disponibilizar nesse segundo semestre. O Ministério do Arrependimento está diretamente ligado ao sal que salga, ao sal que tempera, ao sal que ainda tem tempero. Quando é que uma igreja perde a sua relevância para a sociedade, para uma cidade, para um país, para um perímetro geográfico, para um tempo, para uma estação? Quando essa igreja perde a sua capacidade de apresentar diante de Deus o fruto do arrependimento. Quando é que um profeta perde o seu valor, perde a sua função profética? Eu sei que o dom de Deus é irrevogável, mas quando é que um profeta se torna um apóstolo diante de Deus? Quando ele perde a capacidade de se arrepender, botar a boca no pó, se humilhar e pedir perdão pelos seus pecados. Quando um profeta faz tanto sucesso, tanta fama, e ele não consegue mais chegar diante de Deus com sinceridade e transparência, e apresentar fruto do arrependimento. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não se move mais no espírito humano dele, convencendo ele da justiça, do juízo e do pecado. Então ele é um sal que perdeu o seu sabor. Ele é um profeta de ofício profético, ele é um operador de milagre, ele é um curandeiro, ele é um exorcista, ele é um pregador eloquente e com muito conhecimento acadêmico e teológico, mas ele perdeu a sua capacidade de salgar, de temperar. Ele é um sal sem sabor. Nem para os porcos ele não serve mais. Está cheio de ministro, está cheio de professor, de teologia, está cheio de acadêmicos da igreja romana, da igreja evangélica, igreja protestante, igreja pentecostal ao redor da terra que perderam o seu sabor. E assim como Jesus fala que a igreja se torna irrelevante para influenciar a psique daquela comunidade, porque o sal perdeu o seu sabor, assim um profeta, um embaixador, um representante de Deus, um porta-voz de Deus perde a sua relevância, perde a sua função, perde a sua eficácia no mundo espiritual. Que isso nunca aconteça comigo nem com você. Por isso, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E o que caia, se arrependa, volte, sacode a poeira. O pai das luzes está de braços abertos para nos receber e nos reconciliar. A chave para não perder o sabor, não perder o sal, é conseguir apresentar dentro de Deus fruto de arrependimento. Que também não é fruto do nosso moralismo pessoal, não. É o Espírito de Deus se mover no espírito humano, convencendo o homem da justiça, do juízo e do pecado. Por fim, ter conhecimento da palavra de Deus e submeter ao texto canônico bíblico. Toda e qualquer revelação profética, empírica, no culto da fogueira, do alto da montanha, todo e qualquer arrepio da coluna, submeter ao texto canônico da palavra de Deus. Conhecer essa palavra e se relacionar com ela, ruminar e meditar nela é muito importante. Uma vida de adoração, um estilo de oração, de jejum, de quebrantamento, de espírito contrito, coração quebrantado, sempre vai ajudar você a manifestar atmosferas de unção e intimidade com o Pai. Assim, você vai desenvolvendo ferramentas e exercitando músculos para se tornar um embaixador, um apóstolo de comissionamento universal para todo crente que crê em Cristo Jesus do Novo Testamento. Um porta-voz, um profeta de comissionamento universal na nova aliança porque Jesus não estava drogado e nem havia fumado maconha quando ensinou que de todos os homens nascidos de mulher até aquele tempo João Batista o seu primo era o maior de todos os profetas. Porém, no reino de Deus, na dispensação da graça, na era da igreja, o menor deles seria maior do que João Batista. Como é que alguém pode acreditar que o tempo dos profetas acabou se ele vai ser maior do que João Batista? vai ser maior do que o seu primo. Então não acabou o tempo dos profetas inaugurou-se uma dispensação de universalidade do potencial profético apostólico para todo aquele que crê em Cristo ressurreto. Vamos juntos unir nossos dons e nossos talentos para manifestar a glória do Senhor. Compartilhe esse vídeo inscreva-se no canal deposite sua oferta mande seu pedido de oração no nosso WhatsApp de oração faça os exercícios de intercessão e adoração que estão no YouTube logo logo estarão exclusivamente para os alunos cadastrados no site da Escola de Inovação Profética faça a oração na manhã e mande o seu testemunho de cura de libertação um vídeo falando da sua experiência através dos devocionais que nós temos produzido diariamente Deus te abençoe abundantemente mais até o devocional de amanhã em nome de Jesus e aí Deus te abençoe e aí Deus te abençoe e aí Deus te abençoe